Como seus melhores e maiores professores, e para mim foi, e também procurar sair muito mais forte lá. E você disse que, em vez de você ser meramente um resiliente, você passa a ser um antifrágil. Você passa a ser um cara muito mais forte. Você sai mais forte dos problemas, das adversidades. Você sai com couro de jacaré. Você entra com couro de, por exemplo, um animal fraco aí, sai com couro de jacaré. Fica com a sola do pé cascuda. Couro de elefante, que é o couro mais grosso ainda. E é isso que a gente tem feito ao longo da vida da gente, sendo resilientes e saindo muito mais forte, saindo altamente antifrágil, ou seja, utilizando o princípio da antifragilidade. E é ficar com a sola do pé cascuda, né? Cascuda. Aqui você anda no sol, a areia quente e no sente. Você pode até sentir. Agora, lembre-se, lembre-se, as cargas que escolhemos não pesam em nossas costas. Os fardos que escolhemos não pesam em nossas costas. Pode até pesar, mas se você escolheu carregar... E se você tiver uma boa equipe também, fica menos pesado, né, Jandrinho? E aí a gente entra naquilo que é de extrema importância na vida de qualquer ser humano, empreendedor, empresarial. Que é gente, né? Gente, gente. Se você quer crescer, pessoal, ninguém faz nada sozinho, Marcos. Eu, por exemplo, lá no Grupo Ser Educacional, tenho quase 13 mil colaboradores. Eu acho que já passou de 13 mil colaboradores. E digo que eu tenho as ideias, né? Eu saio... Agora mesmo criamos uma fintech, né? Que vai ser um banco digital, uma fintech, para poder oferecer créditos, oferecer contas para os universitários. Mais de 330 mil universitários que nós temos. Para poder colocar os nossos universitários, inclusive de outras instituições também, no sistema financeiro. Para que possam ter contas digitais, cartão, possam ter seguros e até financiamento nós criamos. Mas a gente não faz nada sozinho. A gente tem a ideia e esse time maravilhoso, né? Essa gente maravilhosa que a gente tem lá no meu time, por exemplo. Você também no seu time, né? É que faz crescer, prosperar, dar sustentabilidade, dar perenidade e dar lucratividade, né? É por isso que o slogan do meu grupo é gente criando o futuro. Gente é tudo. E aqui eu... E aqui eu dou a... Homenageio. Homenageio todo o meu time de gente. Todo o meu time de colaboradores altamente guerreiros. Porque são fodidos obstinados. Uau! Uau! Não é bom ou não. Uau!